Olá caros colegas, professores e professoras, companheiros e companheiras que trabalham na UFCG. Hoje pela manhã, dia 22 de junho, realizamos uma importante assembleia na qual nós deliberamos e aprovamos a nossa predisposição em iniciarmos um processo de greve da educação nacional, especialmente das entidades nacionais que representam os docentes servidores técnico-administrativos e estudantes das instituições federais de ensino. Nós estamos num movimento conjunto, construído pelas entidades nacionais, Andes, Sindicato Nacional, Sinazef, Fazubra, Uni e FENET. Então, docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes, estamos empenhados na construção de uma greve nacional da educação para demonstrar para a sociedade e também para o governo federal um basta de nossa categoria ou de nossas categorias em relação a esse conjunto de ataques que a educação nacional tem sofrido, particularmente na educação superior, como é o nosso caso. Neste sentido, nós convidamos você, querido docente, docente, estudante e servidor técnico-administrativo, a acompanhar o processo de mobilização de discussões que nós faremos nos próximos dias. Nós temos sofrido um processo acelerado de destruição da Universidade Brasileira, dos institutos e CFETs, não só pela precariedade cada vez mais acentuada das condições de trabalho, de ensino e de aprendizagem, mas especialmente nos últimos meses com os cortes orçamentários que foram feitos para as universidades, para a ciência e tecnologia e para a saúde, que acaba comprometendo também o funcionamento dos hospitais universitários. Se em 2020 nós já tínhamos percebido a necessidade da construção da greve e tínhamos deliberado isso no 39º Congresso do Antinacional, que foi realizado em São Paulo, agora, após a pandemia ou já no momento em que estamos tendo retorno presencial nas diferentes universidades Brasil afora, cada vez mais tem se tornado evidente o processo de sucateamento, de falta de condições de trabalho, de falta dos protocolos sanitários, de falta de condições que assegurem a permanência dos estudantes nas nossas universidades. Portanto, nós que somos da DURCG, da diretoria da DURCG, estamos nos preparando para, a partir da próxima semana, depois que o setor das universidades federais se reunir em Brasília para apreciar os resultados da rodada de assembleias que está acontecendo durante esta semana, nos preparemos localmente para intensificarmos a mobilização que se faz necessária. Estamos planejando um conjunto de atividades nos demais campos, em Souza, em Pombal, em Sumé e em Cuté, mas também tentando articular com a DURCG Patos e a DURC Cajazeiras, para que na Universidade Federal de Campina Grande, como um todo, a gente tenha condições de fazer um movimento forte, coeso, unísono, no sentido de mostrar para a administração que está ocupando o lugar de forma interventora, respondendo aquilo ou se alinhando àquilo que tem sido a política governamental para as universidades, no sentido de cobrar dela transparência sobre o orçamento das universidades, medidas efetivas que envolvam o processo democrático de participação da comunidade nos rumos da instituição, assim como reivindicar, junto ao governo federal, aquilo que faz parte de uma pauta comum, unificada, protocolada pelas cinco entidades nacionais que fazem a educação federal. Como eu já falei, Ambes, Sinazef, Fazubra, Uni e Feneb,